Nos melhores jogos Switch, multiplayer locais incluem jogatinas para toda a família e para todas as idades, bem como experiências altamente competitivas, aparentemente projetadas para ver quem realmente é o melhor. Enquanto outras plataformas estão migrando para o multiplayer apenas online, a Nintendo apenas abraçou a tradição de reunir amigos e jogar alguns jogos na mesma TV. E aproveitando essa moral da Nintendo para pessoas que não querem perder a diversão de ter um amigo do nosso lado para zoar quando a gente ganhar, eu trouxe esse vídeo com os 18 melhores jogos multiplayer local de Switch para jogar com seus amigos. Então se você ama zoar e se divertir com seus amigos jogando, já deixa aquele like aí nesse vídeo, pois eu vou te mostrar vários jogos que você vai curtir demais. Então chega de enrolação e bora para o vídeo. Among Us foi um dos jogos mais comentados no ano de 2020. O desenvolvedor Ines Lost combina brilhantemente uma fórmula de tensão e é suspeita de que seus amigos estão atrás de você. O conceito é simples. Os jogadores estão completando tarefas para consertar uma nave espacial gravemente danificada, mas um ou mais jogadores são alienígenas impostores secretos enviados para matar a tripulação. Os impostores tentarão se misturar o máximo possível fingindo realizar tarefas, enquanto tentam matar todos os tripulantes para vencerem, enquanto a tripulação vence ao completar todas as tarefas da lista. Basicamente, se você for um impostor, seu sucesso dependerá de quão bem você conseguirá mentir para enganar seus amigos, enquanto os membros da tripulação precisarão vencer jogando a confiança pela janela e adotando a mentalidade de detetive desde o início. Essa é a receita perfeita para o caos bem-humorado, pois acusações contra outros jogadores, negações nervosas e o clima de tensão e desconfiança vão preencher a sala enquanto você joga. A mais recente aventura medonha do irmão abusado de Mario foi feita sob medida para o modo cooperativo e multijogador. Na campanha principal, Luigi Dimension 3 tem um jogador percorrendo níveis com um protagonista saltitante e um outro com um goi de maleável para usar suas forças para deslizar através de sarjetas e canos para explorar novas áreas. A fórmula do game permite que ambos os jogadores sintam que estão contribuindo com algo diferente. Depois, há o modo Square Scraper Online Multiplayer, onde você pode reunir uma equipe de oito jogadores e percorrer andares de torres cada vez mais difíceis. Tem também o Screen Packer, que permite que até oito jogadores em um único console se enfrentem em minijogos parecidos com Mario Party. Desde seu lançamento inicial em 2013, Highman Legends tem servido em todas as plataformas modernas. No Switch, o jogo cooperativo é uma bela experiência e fácil de configurar. Até quatro amigos podem entrar no seu jogo com o toque de um Joy-Con e dominar a mecânica do jogo é tão intuitivo quanto. Embora seja um jogo de plataforma para um jogador por si só, as palavras coloridas e altamente inventivas de Highman Legends são mais bem-vividas com amigos ao seu lado. A Eruly Royals Age of Calamity é um jogo cooperativo. No game, você deve pegar as armas com um amigo e atravessar hordas de bokoblins em seu caminho para deter a calamidade. A jogabilidade é clássica, com batalhas caóticas em grandes escalas e alguns elementos estratégicos. Mas o game se beneficia de seu maravilhoso estilo de arte, Bree of the Wild, história surpreendentemente e além que o diversificado de personagens. Existem 18 personagens jogáveis de Zelda a lutadores menos conhecidos como Teba e Rijo. Cada personagem vem com seus próprios movimentos. É um jogo fácil para qualquer um aprender, mas também é profundo o suficiente para desafiar e envolver jogadores experientes. Mais um jogo para colocar seu relacionamento com seus amigos à prova, Moving Out configura você e até três amigos para operar um caminhão em movimento. O game é bastante simples, mas o problema é que você é pontuado com base na rapidez com que consegue limpar tudo. Itens grandes como sofás exigem que dois jogadores se movam, enquanto as ovelhas precisam ser conduzidas para dentro do caminhão. Também há muitos obstáculos entre os itens e o caminhão. Basicamente seria necessário um grupo muito bom para evitar um final ruim até a linha de chegada. Moving Out vai desafiar suas amizades e em seguida te surpreender com seu humor. ARMS é uma experiência multijogador extraordinariamente acessível, onde você joga com um Joy-Con em cada mão até que seu oponente morra. ARMS é uma experiência competitiva local muito divertida. No game você deve drenar a barra de vida do seu inimigo antes de acertar o rosto com muitas luvas movidas à mola. Não há muito o que aprender para jogar este game, embora haja mecanismos para equilibrar as partidas entre os jogadores qualificados e não qualificados, tornando este um dos jogos competitivos mais adequados para famílias nesta lista. ARMS é uma experiência competitiva. ARMS é uma experiência competitiva. Antes desse game da série Mario Paddy, ela tinha sua reputação de ser a única franquia da Nintendo que não era tão amada pelos fãs. Mas assim como fez com algumas de suas outras séries marcantes, incluindo Super Smash Bros, Mario Kart e Mario Tennis, o Switch adicionou uma nova vida na série Mario Paddy, com a melhor entrada em anos, que foi o Super Mario Paddy. Em sua essência, Mario Paddy é sobre os minijogos, e Super Mario Paddy não só acerta nisso, mas também adiciona uma série de mudanças no jogo. Há também um novo modo cooperativo, onde você e um amigo trabalham juntos para desviar sua jangada dos obstáculos em direção à linha de chegada. Mario Kart é a experiência multijogada da Nintendo, fazendo sua estreia no Super Nintendo em 1992. Quase três décadas depois, é tão predominante como sempre no quesito multiplayer local de hoje. Mario Kart 8 Deluxe é a versão definida de um dos melhores títulos da série, adicionando novos personagens, faixas e um modo de batalha que foi amplamente melhorado em relação à versão Wii U. O Switch pega o já excelente modo Grand Freaks, e adiciona polimento e novo conteúdo, e torna o modo Battle competitivo. Overcooked é um jogo multijogador bem caótico. No game, você e um colega de equipe são colocados na cozinha de um restaurante movimentado, com a tarefa de servir o máximo de pratos possíveis. Overcooked 2 é sobre gritar com sua amiga enquanto você monta freneticamente os pratos contra um relógio que avança rapidamente. No game também existe um modo competitivo e single player. A série New Super Mario Bros. é uma das experiências mais legais da franquia desde que estreou no DS em 2006. New Super Mario Bros. o Deluxe é essencialmente a versão definitiva do mesmo jogo do Wii U e também é a melhor entrada da série. Além disso, embora o modo solo do game seja muito divertido, o multiplayer é tão bom quanto. Jogar com um amigo pode ser um exercício de trabalho em equipe, sem falar que é impossível não se divertir num modo multijogador de New Super Mario Bros. Deluxe e a facilidade de conexão com vários Joy-Cons torna tudo ainda melhor. Se a sua experiência ideal de co-op no sofá for descontraída e não competitiva, Animal Crossing New Horizons é para você. Aqui vocês podem visitar as ilhas uns dos outros, colher frutas que talvez não tenham em sua própria ilha e sentar-se ao redor de uma fogueira tarde da noite e pescar tubarões. Sem obstáculos ou ameaças, Animal Crossing é um ótimo lugar para matar algumas horas enquanto bate um papo ao lado de um amigo. Alternativamente, você pode comparar ilhas, trocar itens, conhecer os vizinhos uns dos outros e capturar memórias com o modo de foto de New Horizons. Cuphead é um jogo de plataforma muito difícil, seja no modo single player ou cooperativo. Por esse motivo, é melhor jogar com um parceiro, para que você tenha alguém para impedi-lo de ter um ataque de raiva e jogue seu controle na tela. Cuphead é um jogo extremamente desafiador, mas também um dos melhores jogos de plataforma no Switch e em outros consoles. Só não pense que encontrou um modo fácil de jogar esse game recrutando um aliado. Os chefes de Cuphead são duas vezes mais difíceis no modo cooperativo e o caos pode ser um pouco opressor. Esse é um jogo para se jogar se você está procurando a experiência criativa, charmosa e genuinamente desafiadora para enfrentar um amigo. Hackear hordas de demônios e progredir gradualmente com novas habilidades e equipamentos em Diablo 3 é uma das experiências de jogo mais satisfatórias de todos os tempos e é ainda melhor com um amigo. Além disso, a experiência se traduz perfeitamente no Switch móvel. Diablo 3 é um game que você pode jogar quase que sem pensar, embora também possa exigir sua atenção durante duras lutas contra chefes. A continuação do excelente Super Mario Maker vira uma verdadeira confusão com os amigos. Há algo mutuamente satisfatório em jogar um jogo pelo qual seu amigo trabalhou ardualmente, caindo em suas armadilhas e eventualmente avançando enquanto ele analisa cada movimento seu. Se você tem amigos sáticos, Super Mario Maker 2 pode ser uma experiência multijogada única e divertida quando você está jogando as missões criadas por eles, ao mesmo tempo enfurecido pela crueldade de seu design de nível. Claro que a opção multijogador mais tradicional é jogar e criar níveis juntos, o que também é muito divertido, mas há uma atração especial na tortura de jogar as fases dos amigos. Se você ainda não ouviu falar de Rocket League, o game é basicamente futebol com carros. O game é como uma aventura boba sem sentido, caótica e felizmente também é absurdamente divertido. Rocket League no Switch oferece multijogador local em tela dividida para até 4 jogadores, e as partidas o veem invadindo os campos e tentando manobras espetaculares para acertar a bola na rede. Este é um jogo fácil de aprender e jogar. Lançado pela primeira vez em 2008, Castle Crashers é uma relíquia absoluta dos videogames, mas envelheceu muito bem especialmente com um port para o Switch remasterizado. O visual ousado de desenho animado se encaixa na paisagem indie moderna, mas o mais importante é que a jogabilidade beaten up, ágil e satisfatória, e os aspectos de RPG envolventes tornam este queridinho indie um tratamento cooperativo altamente recompensador, embora muitas vezes caótico. Seu papel como um de até 4 cavaleiros é abrir um túnel através de um fluxo implacável de vilões para salvar uma princesa e alternar entre uma variedade de armas e administrar os pontos ganhos na batalha para diferentes áreas de habilidade. No modo para um jogador, morrer significa reiniciar o jogo, mas quando se joga com os amigos, eles podem tentar reviver uns aos outros no meio da partida. Saindo um pouco dos jogos mais fofos de Mario e companhia, Resident Evil Revelations 2 apresenta uma das experiências cooperativas mais gratificantes do Switch. Enquanto a campanha principal pode e deve ser jogada no modo cooperativo, o modo Ride é onde a verdadeira magia multijogador acontece. O modo Ride de Revelations 2 assume características de RPGs surpreendentemente profundas, como personalização de personagens, árvores de habilidades, um sistema de nivelamento e o desafiar a completar fases progressivamente mais difíceis com um único companheiro de equipe. É difícil de explicar totalmente a complexibilidade do modo Ride apenas neste vídeo. Super Smash Bros. Ultimate é um belo game para consolidar uma amizade. Só que não. Afinal, o game é capaz de irritar o seu adversário se você conseguir jogar ele várias vezes para fora do mapa. Quer seja lançado bombas em seus amigos e rindo enquanto eles caem do mapa ou derrubando os personagens jogando com sua família, Super Smash Bros. Ultimate é a melhor experiência de luta em um console Nintendo e um dos jogos de luta multiplayer mais icônicos de todos os tempos. Super Smash Bros. Ultimate é o melhor jogo da série em uma experiência multijogador essencial do Switch. A lista de personagens é a maior de todos os tempos, apresentando todos os personagens de títulos anteriores, bem como um monte de outros e há um número excessivo de fases únicas para jogar. Bom galera, deixa aí nos comentários qual game desse vídeo você vai jogar com seus amigos. Caso esteja difícil de encontrar um amigo para jogar esses games com você, temos um grupo bem legal no WhatsApp onde você pode conhecer aquele amigo para jogar algum desses jogos. Então, caso você tenha interesse de jogar um desses games com algum amigo, eu vou deixar um link aqui na descrição ou no comentário fixado do nosso grupo da WhatsApp que tá bom demais. Então, galerinha, muita gente boa por lá. Aproveita e deixa o seu like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal para dar aquela força e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos que saem todos os dias aqui no canal. O meu nome é Matheus e esse foi mais um vídeo do canal GameX. Uma boa noite para todos, valeu, falou e fui! tchau, tchau! Música 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 Legenda Adriana Zanotto